Estão curiosos pra saber qual vai ser o desafio dos 4 mil, né? Já tem muita gente me perguntando. Então acompanha esse vídeo aqui até o final pra vocês verem o que vai ser. E não se esqueça, no primeiro link você tem acesso direto aos produtos que eu tô revendendo da Multilaser no meu Mercado Livre. Então se você quer um preço em camarada, corre lá e clica e acessa, beleza? Vamos começar. Um, dois, três, vai filhão! Vai, caralho! Vai, caralho! Vai, caralho! Vai, caralho! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A primeira nota que define o tom. Então, enfim, esse é o primeiro grau, é o dó. Depois do dó, a gente tem o segundo grau, que é o ré. Depois disso, a gente tem a terça, que é o mi. Se for o mi, vai ser a terça maior dessa escala, entendeu? Então, aqui, o primeiro e o terceiro, dó, ré, mi, fá, que é o quarto grau. O sol, que é o quinto grau. Se a gente pegar aqui e fizer uma primeira, terça e quinta, a gente tem aqui uma tríade maior de dó. Enfim, eu já vou explicar o que são tríades e tétra. Tétra, jéssia. Primeiro dó, segundo ré, terceiro mi, quarto grau, quinto sol, sexta lá, sétima é o si, e a oitava é o dó também. Só que como eu tava assim, ó, que é o som mais agudo. Então, todas ficam dó, ré, mi, fá, sol, lá, sétima. Então, essa daqui é a escala maior de dó. Então, o que eu tava conversando com vocês sobre tríades, é a gente pegar sempre a tônica terça e quinta e tocar. Simultaneamente. A gente pode pegar essa tríade e transformar em um arpejo. Isso vai ficar tipo assim. Agora, se fosse uma tétra de a gente ia fazer a tônica terça, a quinta e a sétima. Primeiro eu vou explicar pra vocês sobre esse diabo de terça maior e terça menor, pra vocês entenderem, pra ficar fácil. Eu espero que vocês estejam entendendo tudo até aqui. Então, se você tá entendendo, já se inscreve no canal e deixe de aí. Então, vamos lá. Eu tenho aqui dó, ré, mi, fá, sol, lá, sétima. Então, beleza. Como é que eu vou fazer essa escala virar uma escala menor? Sejamos dessa terça aqui, na escala menor vai ser diferente. Não vai ser não, ré, mi, e sim não, ré, sétima, ou mi bemol. Entendeu? E, além da terça, a sexta também vai diminuir um semitom. Porque quando a gente anda uma nota completa é um tom. Quando anda meia casa, é semitom. Mas, enfim. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, i. Mas, se você fizer a escala desse jeito. Você vai se matar com a sua mão desse tamanho pra conseguir fazer, né? Então, pra ficar mais fácil, você faz isso aqui, ó. Entendeu? O desenho da escala menor é assim. A gente também tem as pentatônicas. Eu vou passar pra vocês aqui dois desenhos. Na verdade, são vários. E correm pelo braço inteiro. Eu vou passar aqui só dois. Só pra vocês terem uma noção, mais ou menos. Seria aqui uma escala pentatônica maior de lá. É isso aí. Agora eu vou fazer uma aqui começando de cima. Bom, escalas pentatônicas, como o nome já diz, penta, né? Te lembra cinco. É só você lembrar de pentacampeão, né? Porque o Brasil não consegue o hexa nem por dentro, né? Sempre penta. Então, pentatônica são cinco. Então, pentatônica cinco tons, né? Cinco notas. Então, a gente vai pegar aqui o nosso lá e vai analisar. Lá, si, faça sustenido. Isso daqui, ó. Mi. Lá, si, faça sustenido. E o último tom aqui é um faça sustenido. Aí tudo repete. Aí as latas continuam repetindo. Vamos lá. Lá, si, faça sustenido. E, faça sustenido. Dó, si. Ó. Vamos, si. Faça sustenido de novo. E assim se repete. Beleza? Então, continuando aqui, ó. A outra de si que eu fiz. É um si, um ré, um mi, faça sustenido. E um lá. Repara que são as mesmas notas dessa outra escala aqui. A pentatônica é isso. Você vai repetindo o braço inteiro. Entendeu? Eu vou deixar aqui em cima um diagrama completo das escalas pra você ver. Enfim. Si. Ré. Mi. Faça sustenido. Lá. Si. Ré. Mi. Pode ficar sentindo. Pode até brincar com as duas coisas que você quiser. Ré. E assim você vai sucessivamente pelo braço todo. De acordo com o diagrama que eu deixei aqui pra você. E um detalhe importantíssimo. Quando você for aprender escalas, né? Porque aqui eu só dei dicas de algumas escalas. Que é maior, menor e pentatônica. São as escalas que vão salvar sua vida. Seus solos por ré da tua vida de contrabaixista. Mas se você quiser se aprofundar com escalas. Você tem que ter em mente que quando você for treinar escalas. Você não vai ficar apenas... Isso aqui você pode fazer pra pegar as vidas. Mas quando você for aplicar isso em uma música. Você tem que sempre, tipo... Se aproveitar do tom da música. E brincar entre as notas. Tipo, literalmente brincar. Motmax região, Speedrun ator. Tipo, 42しか możemy poder dobrar. Tipo, 23. Tipo, olha só. Tipo, tem que sermarket. Tipo, dá umaكل santinha. Tipo, Car 느�a. Tipo, professor! Você pode até cromatizar mais notas daqui por fora se você quiser. Agora um desafio pequeno pra vocês, eu sei que todo mundo sabe como é essa, Dó, Ré, Fá, Sol, B, C, Dó, E agora pra voltar, Dó, C, Lá, Sol, Fá, B, Ré e Dó, eu não sei porquê, mas eu tenho um bug desgraçado pra voltar, mas enfim. Então, como prometido, vou falar o que vai ser o desafio dos 4 mil inscritos. O desafio dos 4 mil inscritos vai ser um cover desse cara aqui. Que som é esse? A minha balada só acaba quando a cachaça termina Quando o DJ vai embora Quando eu arrasto a mina Vai ficar muito doido. Então, vamos juntar a galera pra chegar que vamos ver que diabo que vai dar. Vai ficar tão bosta quanto os desafios anteriores. Se você não viu nenhum desafio, eu vou deixar logo abaixo na descrição, abaixo do meu link do Mercado Livre pra você ver. Então é isso, galera. Até a próxima. E muito groove aí pra vocês. Valeu? Tamo junto, galera.